Um espaço de entretenimento, resgatado e completamente revitalizado pela Prefeitura de Manaus. A Casa de Praia Zezinho Correia, no Complexo Turístico da Ponta Negra, vai ser entregue à população na segunda-feira, dia 1º, na qual se comemora o Dia do Trabalhador. E o Casa de Praia agora vai homenagear um artista muito importante na nossa cidade, que é o Zezinho Correia. Então, chamaremos esse espaço de Casa de Praia Zezinho Correia. Nós daremos um presente para o trabalhador, como Secretaria do Trabalho, a entrega do local Casa de Praia e um evento distribuído na cidade, na Zona Leste e aqui na Ponta Negra, para que eles possam usufruir um pouco da nossa cultura. Esse ambiente empreendedor aqui, a gente tem ideia que vai ser um ponto de partida para o turismo, para o empreendedorismo correto, para a locação da nossa gastronomia, onde a gente vai poder aqui potencializar a nossa cultura com a economia criativa também.